Fala Sampaio, ó, chegou a minha encomenda aqui, ó, beleza? Vou abrir ela aqui, tá bom? Vou abrir. Vamos abrir aqui, bem embaladinho, hein, meu? Ó, se os correios levaram legalzinho, e lá a embalagem tá tudo em ordem, hein? Ó, 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 beleza, ó, aqui provavelmente tem duas resistências, né? Foi a que eu comprei, deixa eu abrir ela aqui, vamos lá, aqui ó, bem embaladinho, hein, ó, isso aí, querido, gostei, hein? A primeira impressão é que vale, hein? Gostei mesmo, hein? Deixa eu cortar aqui, que fica mais fácil. Nossa, vamos abrir aqui, resistência, ó, boa, uma, uma, duas resistências, As duas plaquinhas e as duas plaquinhas, beleza? Ó, gostei mesmo, hein?